Não vou mentir pra vocês e falar que não dói, dói, só que com o tempo se torna muito amor também. Hoje a gente vai falar de amor em livre demanda, hoje a gente vai falar de amamentação. Duas coisas que eu queria muito quando eu descobri que eu estava grávida, gente, era ter o parto normal, que infelizmente eu não consegui, né? Vocês acompanharam, pra quem não sabe, tem o relato do meu parto aqui. Outra coisa era amamentar. Inclusive, quando eu fui no posto, a primeira vez, pra começar o pré-natal, a enfermeira chegou a perguntar se eu amamentaria. Eu falei sim, claro, como se fosse uma pergunta, sabe, absurda. Mas aí eu descobri, ela até ficou espantada, que bom, e elogiou, porque eu descobri que muitas das vezes a mãe tem medo de amamentar o bebê. Hoje eu vou contar como foi a minha experiência com amamentação, uma coisa que eu sempre quis fazer. Antes de ir pra maternidade, eu cheguei a dar uma pesquisada na internet, aí eu li um pouco que o processo seria dolorido, algumas dicas de como amamentar, mas também, lá no hospital mesmo, eu recebi dicas, tanto da enfermeira, quanto da psicóloga, de como amamentar. Então, mesmo assim, gente, vai de cada mãe, tem um estilo de vida, não condena ninguém, tá? Mesmo que não quiseram amamentar, eu acho, assim, bem importante a amamentação. As mães que amamentam os seus bebês, os bebês têm menos chances de ter várias doenças. A amamentação é importante, o bebê faz mais cocôzinho, então tem N fatores e é natural, sabe? É natural e é importante pro crescimento da criança. Então, por isso que eu resolvi amamentar. Mas, voltando ao hospital, lá eu recebi, então, as dicas de como amamentar, né? Que pra fazer a ordenha segurando por baixo do busto, você coloca o biquinho na boca do bebê e vai fazendo a ordenha aqui embaixo. Então, eu recebi essa dica. Como eu tenho muito busto, mas muito busto mesmo, 48, o tamanho do meu busto hoje em dia, dois números a mais, gente. Fica um pouquinho difícil porque tampa o narizinho do bebê, então, além de ordenhar segurando embaixo, quem tem bastante busto tem que apertar a parte de cima também, pro narizinho ficar, sabe? Não ficar tampadinho e poder respirar, né? É perigoso. E não fazer aquela tesoura. Aquela tesoura não é legal. Então, eu aprendi isso lá. E também, isso de não ter bico. Existem várias formas de você trazer esse bico mais pra fora. Eu não tinha bico invertido, meu bico era ok. Eu tinha somente um. Coisa que não era perceptível aos olhos, eu fui perceber com a amamentação que um é um pouquinho maior que o outro, o bico. Então, tem um bico que ele adora, porque é grandão, né? Então, ele suga facilmente. E o outro que ele tem que sugar um pouquinho mais, que é um bico um pouquinho menor. Eu recebi essas conchas aqui da Promilos, que ajudam super pra quem não tem bico. Sério mesmo, gente. Porque antes o bico, no início, o bebê ainda não sabe sugar muito bem, sabe? Ele fica ali, você fica tentando ajudar e é um pouquinho difícil, porque... É diferente. Gente, não é que nem a gente sugar aqui, se eu pegar um dedo ou um canudo e sugar. Não é. É diferente, porque o bico meio que gruda no céu da boca do bebê. É. É isso mesmo. Você tem aquela sensação de que gruda no céu da boca e fica aquela coisinha bem colada. Tanto que no início é bem difícil de retirar da boca dele. Então, pra fazer um bico, isso daqui ajuda horrores. Inclusive, quando eu tava usando lá na maternidade, tinha uma mãe que ficou no mesmo quarto que eu e ela falou que não tinha o bico e tal. E a enfermeira falou, ó, usa as conchinhas igual a da mamãe aqui do lado, que dá certo. E dá realmente, funciona realmente no início. Agora, pra mim, que hoje em dia eu tenho bastante leite, pra usar como, assim, pra não ficar vazando, essas coisas, já não foi tão bacana pra mim. Por quê? Além de eu ter muito, muito leite, eu percebi que diferente dos absorventes de seios, esse daqui estimula, né? Continua o estimulando, então sai muito mais, então lota isso daqui facinho e depois acaba vazando. Agora, pra quem tem uma quantidade, né, mais razoável aí, fica a dica, porque economiza dinheiro. Ficar gastando com absorvente de seios. Por falar em absorvente de seios, hoje em dia eu tô usando esse daqui. Por que a gente usa absorvente de seios? Porque o seio fica ali vazando, às vezes o neném não acorda no horário que começa a produção do leite, ele acorda um pouquinho depois. Aí vai ficar vazando e você vai ficar toda molhada. Gente, eu tive várias experiências de ficar toda molhada, aí fica aquela roda molhada. Ou fica, de repente você tá deitada, quando você acorda, outro dia no sofá, ficou uma rodona de leite. Ou se o neném tá dormindo no seu colo, você tá ali desapercebida, de repente o neném tá todo molhado. Então, absorvente de seios, né? No início eu tava usando da Johnson, que é uma caixa um pouco maior. É um pouquinho mais caro. A qualidade, eles têm uma diferença, assim, mas eu não achei, assim, de qualidade, assim, de segurar mais o leite. Eu não vi tanta, não. Eu só vi que o da Johnson, ele fica todo empedrado, o leite dentro, fica todo durinho. E esse aqui não, continua molinho e vai enchendo, enchendo. E esse aqui é mais baratinho. Bom, gente, vamos falar da dor? Dói, gente, não vou mentir. No início, a sensação que eu tinha doía, que o bico era uma dor, uma agonia, uma dor, assim, que irradia, assim, que vem de dentro. Não é uma coisa que tá doendo superficial o bico ali fora, não. É uma dor que vem de dentro, que irradia, que eu me segurava, assim. Não é drama, não, gente. Eu me segurava, assim, na hora de colocar na boca dele, na hora que ele sugava, que ele pegava, vinha aquela dor, irradiava de dentro. E o engraçado... Olha eu com o absorvente aparecendo. E o engraçado é que é como se você tivesse vários caninhos, deve ter, ligados ao seio. E aí, quando ele suga, você, no início, assim, no primeiro mês, na primeira semana, você sente vindo de todo o seu corpo o leite. Você sente vindo nos caninhos, assim, parece que estão entupidos, assim. Eu acho que é porque é a primeira passagem do leite. Gente, é uma coisa... E eu só tive leite mesmo, não saía nada. Só fui ter quando ele... O bebê veio a amamentar. Na primeira sugada dele, o leite veio. Veio primeiro aquele colostro, né, que fala que é um leite um pouco diferente, que ainda não é o leite mesmo, né, que vem aquele mais pastosinho, diferente. E depois vai... Começa a produção do leite mesmo. Pra ajudar na cicatrização do bico, que no início machuca um pouquinho, né, tem gente que chega a sangrar e tudo mais, eu usei essa pomada aqui, a Milar, que foi dica de vocês. E olha, topíssima, viu? Porque meu bico não rachou, não sangrou, como costuma acontecer com algumas mamães. Então, fica a dica. Essa pomada aqui, ó, de Milar. Muito boa e me ajudou super. Quando eu senti que tava, sabe, pra rachar, passei e não deixou rachar e ainda tem, ó. Não usa tudo. Ah, outra coisa que eu tenho pra falar. É... Não se espante, assim, se não começar a vazar o leite na hora dele mamar. Porque o leite, 90% do leite é produzido quando ele nem começa a mamar. Então, às vezes, parece que não tá saindo leite, mas o neném começa a sugar ali, começa a sugar e o leite vai sendo produzido. Outra coisa que acontece é, enquanto ele tá mamando de um lado, o outro também começa a produzir leite. Então, vai vazando ali. Então, é importante tá ou com a concha ali daquele lado, ou de repente, se você quiser doar e tal, se ele não mama os dois. Mas, se você quiser doar, é importante tá ali com a bombinha do outro lado, enquanto o bebê tá mamando, porque vai vazando do outro lado, no outro seio, gente. Falar em doar leite, gente. Eu usei uma bombinha. No início, eu achei que eu teria muito, muito leite. Muito leite. Precisei da bombinha, porque quando a gente produz muito leite e a gente não consegue dar todo o leite pro bebê, acaba empedrando. Eu senti empedrar um seio meu, porque eu dei um peito só, um seio só, não troquei pro outro, porque funciona assim, gente. Nos primeiros 20 minutos, é um leite ralo. Após os 20 minutos da mamada, veio o leite com mais gordura, é onde o bebê vai engordar mais, ele tem mais nutrientes, tem mais gordura. Então, é importante você continuar naquele seio, sabe? Aí, a outra mamada, você pode, se o bebê mamar mais de 20 minutos, meia hora, 40 minutos, na outra mamada, você troca de seio. Senão, você volta pra aquele seio pra poder pegar a gordurinha que ficou ali. É isso que eu costumo fazer. E, às vezes, não dava pra ele mamar os dois seios no início. Hoje em dia, ele já consegue mamar. E aí, o que eu usava? A bombinha tem que tirar, porque senão empedra fica todo duro. E isso de empedrar, eu já ouvi cada história, sabe? De vir pro braço, não sei se é verdade, mas de vir pro braço, empedrar no braço. Então, é complicado. E eu fiquei com aquela sensação de peito todo empedrado, assim, duro, horrível, gente. Você sente as pedras, assim, sabe? Mas aí, mamando mesmo, aquilo se diluiu, assim, virou leite novamente, eu acho. E voltou ao normal, depois do pedro mamar. E aí, eu usei, eu usei essa bombinha aqui, nessa marca, que é uma bomba elétrica. Bombinha elétrica facilita a vida, gente. Então, vai na tomada, aí você liga e isso daqui começa a sugar seu bico. E o bico vai bem pra dentro, fica um bico enorme. Tá aí. Fica a dica, então, pra quem tem pouco bico. Isso aqui vai fazer um bico enorme em você, sério. Depois, após retirar o leite, eu fiquei com um bico bem grandão. Volta ao normal, mas fica bem grandão mesmo. E aí, tira sozinho, sabe? Suga sozinho. E retira o leite aí, em excesso. Então, é muito melhor do que a bombinha manual, né? Mas, pra quem puder investir, né? Quem puder investir nessa daqui, eu acho que é bem melhor. Porque não tem todo esforço. Dá pra você tá amamentando de um lado e segurar do outro. Ah, deixa eu contar rapidinho. Eu tive um sério probleminha com a chupeta, gente. A gente vai tentar dar a chupeta pro Pietro logo na primeira semana ou na segunda. Ele pegou a chupeta. Só que daí ele desaprendeu a chupar o bico do seio. Porque a chupeta, mesmo que falam que imitam o bico do seio, é diferente. E ele meio que desaprendeu. E pra ele voltar a aprender, foi um processo. Foi dois dias aí, numa agonia, que ele não conseguia mamar e chorava. E aí, tem um exercíciozinho que você pega o seu dedinho, coloca bem limpinho, né, gente? No céu da boca da criança e fica fazendo cosquinha. E ele vai grudar o seu dedo. Você vai ver que vai grudar ali quando ele sugar. Foi assim que ele reaprendeu a chupar o meu seio. A mamar. Porque, olha, foi complicado, gente. Foi complicado. E é isso, gente. Um pouquinho das dicas, né? De como que foi aumentar o Pietro. As dicas que eu posso dar aí pra vocês foram muito úteis pra mim. Porque é complicado, é dolorido, mas é muito amor. Aquela sensação de você suprir, sabe? Um filho. É muito amor. Não tem como explicar, gente. Mas olhar ele assim, mamando. Ele mamando com a maior vontade do mundo, sabe? Saber que eu sou... Que provém de mim, assim. Não tem preço. É muito bom. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Logo que entra no quarto, tem esse quadrinho bordado aqui. Uma gracinha. A gente ganhou da Bepantol. Aí tá Pietro, minha felicidade. A gente ganhou da Bepantol. A gente ganhou da Bepantol.